Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal de Paço Paulo e se que você fala, que vamos que vamos para a nossa aventura em Uncharted 3, Tricks Deception Muito obrigado a galera que está curtindo o canal, se puder deixa o like, se inscreva no nosso canal para você ajudar o que mais Nate, tem um bem ali do outro lado Vou ver se consigo fazer aquilo funcionar Não, 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 não Espera aqui Aqui não é um lugar muito bom de errar o pulmo não, viu gente Quase lá Quase lá, mas não deu certo Espera aqui Que louco Espera aqui É um sininho Não, não, não vai vindo Antes que a gente vai errar e vai impedir Tá pronto? Vai! Tadíssimo, é muito legal. Nas palavras de Victor Sullivan, minha Nossa Senhora. A BC, cara. Que susto, pensei que eu vou morrer de novo. Puta merda. Atlântida das Arrindias. Uau, Victor Sullivan, bem-vindo ao bar. Olha que infam lindo. Entrando, galerinha. O mundo vim, minha Nossa Senhora. O lugar inteiro deve ser abastecido por uma fonte subterrânea. É limpa. É impressionante que corra depois de tanto tempo. Tchau, Tchau. Não, não, não. Aquilo é uma coisa espetacular. O que? Não. Não. Por favor. Sali. 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 Nossa. Que porra foi isso? Sali. 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 Fique. Fiquei. Olha o som aqui. Fiquei. Um. Um. Uma. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fogo sem fumaça. Fogo sem fumaça. Fogo sem fumaça. O que é isso que eu faço? 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 O que é isso? 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 O que é isso?